À medida que os russos tentam voltar a ocupar a cidade de Kopiansk, perto da fronteira russa, a região tornou-se demasiado perigosa para os civis. As autoridades ucranianas ordenaram a evacuação de partes de Kopiansk e das aldeias vizinhas, mas alguns residentes insistem em ficar. E o garaje, e o fogo, e os vizinhos, os vizinhos, os vizinhos, os vizinhos. Eu já morreu, eu só uma, e disse que não vou, não vou, não vou, não vou. E água, e fogo, e fogo. Mas era tempo, quando não havia. E água não havia, não havia nada, e o perigoso foi. Agora tudo está. O único que vai acontecer zimamente, é o arquecimento. E o meu sentido, tí, quem é sabido, ele virou. Mas sentar e ouvir, não se sentar, não se sentar, não se sentar, não se sentar, não se sentar. Eu não entendo. Eu entendo porquinas, eu tudo o seu vidro, os vizinhos, os vizinhos, os vizinhos, os vizinhos, os vizinhos, mas o grado não escolhe. E o seu vidro não deveria se sentar. Kopiansk, que foi uma das primeiras cidades ucranianas capturadas pela Rússia no início da invasão, esteve ocupada entre 27 de fevereiro e 10 de setembro de 2022. Agora, este importante entroncamento ferroviário na região de Kharkiv volta a ser mencionado com grande frequência nos relatórios militares. m. E aí E aí E aí E aí E aí